Só fazer um convite a todos vocês, que vocês se aproximem da academia, das nossas instituições do Grupo Ânima, aqui em São Paulo, Aembi Morumbi, Universidade São Judas, Le Cordon Bleu e tantas outras pelo Brasil, através dos seus programas extensionistas, das parcerias, das unidades curriculares duais, como a KPMG, de forma muito bacana, tem atuado junto conosco, auxiliando também no desenvolvimento dos nossos estudantes, através de um conteúdo tão inovador. E também fazer um convite, que a gente vai contar com o apoio do WCD em breve. Assim como a formação do Conselho Consultivo da Universidade São Judas, teve o apoio do WCD, e nós temos, dentro da nossa composição, duas conselheiras associadas, Vicky Bloch e Lisiane Lemos, agora nós vamos iniciar o processo para a formação do Conselho Consultivo da Aembi Morumbi. Então, gostaria de contar com todas vocês, associadas, para que a gente tenha também uma história de sucesso, assim como a gente está tendo na São Judas. Obrigada, bom evento e contem sempre conosco. Obrigada, Mônica. Bom, já fica aqui também um pedido, se alguém tiver um espaço e quiser sediar um dos eventos AWCD também, podem falar com a Maíra, que todo mundo conhece a Maíra Stachuk, a Maíra hoje está nos acompanhando no virtual, então, para quem estiver aí no Zoom, a Maíra está acompanhando vocês por aí, enquanto a gente toca aqui o nosso evento presencial. Bom, então, como a gente já divulgou nas mídias, nos nossos grupos, a partir do dia 1º de maio, a gente passou por um processo de sucessão, então, eu atingi o meu limite de mandatos como co-chair da WCD aqui no Brasil, e nessa cadeira da KPMG, a Luciane Magalhães, que eu vou chamar daqui a pouquinho aqui para vocês conhecerem e para falar com vocês, que é uma sócia da KPMG, membro do nosso comitê executivo, assume essa minha cadeira. A Carla Belangeiro, sócia da KPMG, que atuava como co-chair no nosso capítulo do Rio de Janeiro, também atingiu os seus dois mandatos, e agora a gente tem uma outra sócia da KPMG, que é a Cris Azevedo, que está também nos acompanhando pelo Zoom, que vocês terão a oportunidade de conhecer em breve também, ocupando essa cadeira. A Inês Souza, também do Rio de Janeiro, co-chair, sai da posição de co-chair, e no lugar dela a gente recebe a Crispinho, que muitas de vocês aqui conhecem também, nossa associada do Rio de Janeiro. E aí, nesse processo de sucessão e transformação, e alinhados com o nosso plano estratégico, que foi desenvolvido aí durante a pandemia, iniciado antes da pandemia, mas finalizado e atualizado durante a pandemia, nós criamos um conselho consultivo, que tem o principal objetivo de colaborar com o direcionamento estratégico da nossa instituição, e principalmente trazer pessoas de fora, que não estejam tão envolvidas ali com o nosso dia a dia, para trazer um olhar mais fresco. Então, temos duas cadeiras, uma que eu ocupo, a partir do dia 1º de maio, que é uma cadeira KPMG, e uma segunda cadeira que é destinada a uma ex-co-chair, e aí nós convidamos a Inês Souza, que saiu do capítulo Rio como co-chair para assumir, e a Inês, então, é a nossa chairperson também, do conselho consultivo. Então, além de Inês como ex-co-chair, eu como representante KPMG, vou ler aqui só para não esquecer ninguém, temos pessoas muito bacanas compondo esse conselho consultivo, o Fernando Carneiro, que vocês conhecem, que saiu recentemente da Spencer Stewart, e agora tem a sua própria consultoria, Vila Nova, recém-inaugurada. A Frances Fucuda, sócia do Private Equity Warburg Pincus, esse é um grupo muito importante para a gente, o grupo de empresas de Private Equity, nós acreditamos que tem muitas oportunidades em conselho, nas investidas das Private Equity, e a gente precisa se aproximar mais desse ecossistema, então a Frances já participou aí da nossa reunião inaugural, já trouxe algumas oportunidades de conselho, então acredito que vai ser muito valiosa aqui para a WCD. O Gustavo Werneck, que dispensa apresentações, CEO da Gerdau, jovem, super talentoso, que tem feito um trabalho incrível. A Jandara Sierra Ujo, que além de uma das co-fundadoras do Conselheira 101, ingressou recentemente como associada da WCD, e também já ocupa posições em conselho, trazendo também a diversidade racial, que é algo muito importante para a gente aqui dentro do nosso plano estratégico. O Marcelo Martins, que é VP do Conselho de Administração, vice-presidente do Conselho de Administração da COSAM, e também VP de estratégia do grupo. O Marcelo também é uma pessoa incrível, e tenho certeza que vai poder nos ajudar principalmente nesse universo de empresas capital aberto, também com todo o background de empresas familiares. A Solange Sobral, que é sócia de operações e expansão da CINT, que é uma empresa de tecnologia. A Solange fica baseada em Londres, mas é brasileira, e também é uma mulher negra, então a gente tem muito orgulho aí dessa composição que a gente está trazendo bastante diversa. E a nossa querida Maíra Stachuk, atuando como a nossa Governance Officer. Então a gente vai contar com o apoio da Maíra para secretariar as nossas reuniões. Então, novo momento, grandes desafios, eu particularmente estou bastante empolgada, continuarei muito próxima da WCD de todos vocês, mas agora num outro papel. Então queria convidar aqui para fazer a abertura oficial do nosso evento a nossa nova putê, Luciane Magalhães. Obrigada. Bom dia a todas e todas. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, acho que o privilégio é nosso, de manter esses fóruns e de manter o foco naquilo que é o propósito da WCD. Gostaria de agradecer o apoio da Mariene e das demais conselheiras do WCD, que eu não sou muito conhecida aqui no fórum WCD, mas eu estou na KPMG há 35 anos, liderei uma parte de Financial Services na firma por 30 anos e há quatro anos estou no comitê executivo, junto com o meu amigo ali, já na área de Marketing, eu na área de Capital Humano, exercitando e praticando aquilo que a gente procura sempre, de ampliar as nossas competências e também não deixa de ser um propósito aqui do WCD, nas conquistas que todas nós possamos alcançar. Então, gostaria de fazer a abertura mais focada no WCD, obviamente, e nas contribuições. Nós temos esse privilégio de ter o primeiro evento presencial, garantindo e garantir um formato híbrido para aqueles que não podem vir por qualquer que seja a situação. Escolhemos esse tema bastante atual, mas nós gostaríamos de chamar a atenção para toda uma série de assuntos que nós temos recorrentemente dentro do WCD, neste formato Spotlight, no formato de Sector Insight também, que é um extrato que valoriza e que traz tendências dentro de setores que são importantes e que estão constantemente pautados em uma agenda muito necessária. O próximo será 24 de maio, com o tema Indústria 4.0 no Brasil, um recorte para agro e manufatura. É um fórum muito pequeno, ele tem vagas limitadas, mas o propósito dele realmente é trazer os detalhes daquilo que nós necessitamos quando estamos exercendo as nossas funções dentro dos conselhos. O Unframed, que é uma publicação que também a gente já é bastante constante, apoiado pela BMI, na figura do Daniel Mota, que é o presidente da BMI, e o lançamento da próxima edição será no dia 1º de junho. Além do Board Talks, que é toda segunda-feira para um grupo de pares, de associadas e alguns convidados externos, onde a discussão é livre, que também proporciona o exercício dos pensamentos mais amplos. Nós vamos circular de novo a agenda, a Maíra e a Monique são sempre atentas a isso tudo. Tem uma grande contribuição de todas nós no sentido de procurar quais são as matérias que são necessárias, aquilo que vai nos retroalimentar. A Mariene e a Inês e a Leila, elas trabalham com afinco que eu nunca tinha percebido, então é muito importante valorizar quando a gente entra e não vai sentar na janelinha, e sim tomar o proveito daquilo que já foi construído ao longo dos anos. Nós conseguimos uma assessoria para o WCD, de uma forma pro bono, então nós vamos nos posicionar como marca. Isso tudo é fruto de um trabalho que nós temos nos bastidores para valorizar o posicionamento de todos nós. Então, um pouquinho antes só de chamar as pessoas que estão contribuindo conosco, eu gostaria de só trazer a importância desse assunto, desde entender o cripto até as complexidades que ele existe, a ideia de investimento em outros criptos, a complexidade que se vê no cripto por causa do blockchain, e ao mesmo tempo a facilidade de se fazer dinheiro com essas moedas digitais. Então, essa abertura, esse evento, ele nos traz a oportunidade de olhar este aspecto de moeda digital na democratização e descentralização desse assunto na transformação da sociedade e da economia que todos nós conhecemos. É com este propósito que nós trazemos esses assuntos, nós trazemos os especialistas e nós trabalhamos aí com empenho nessa agenda que nós entendemos que é muito importante para todos nós. Eu gostaria também de deixar a oportunidade para aquelas associadas que entenderem que existe um assunto que ainda não vem sendo tratado, que, por favor, faça a sugestão que vai ser com muito prazer que nós vamos trazer para um novo evento. Então, eu gostaria de chamar aqueles que realmente vão contribuir com o nosso conhecimento, que é o Courtney Guimarães, ele é diretor da Prática Digital, Enterprise, cientista, chefe de blockchain, da Avanate. O Reinaldo Rebelo, meu amigo, CEO do Mercado Bitcoin, ele pediu para eu falar que ele é vascaíno, então só estou atendendo a pedidos, ele pediu, Reinaldo, Solange Gueiros, mestre em digital, currency e blockchain developer advocate da Chainlink Labs. Então, muito obrigada, por favor, nos agracie aí com todo o seu conhecimento que vai nos favorecer aqui em todas as nossas competências. Muito obrigada. Obrigado, bom dia a todos, dia emocionante, primeira palestra ao vivo depois de três anos, o gordinho saindo da toca, eu sou um dos co-founders da Business School, então junto com o professor Schelps, 2000 a gente estava dando aula aqui explicando para quem não era do mercado que diabos era, telecom, serviço de valor agregado, coisas assim, e eu só preciso agora resolver um problema técnico. problema técnico. Temos slide, esse vai, esse volta. Para desespero dos meus amigos da KPMG, eu sou diretor na Accenture, a Havanade é uma das casas da Accenture, mas sem propagandas rápidas, com grande disclaimer, isso é uma obra de ficção. não é aconselhamento de investimento, de nada, e eu conto com a sorte de ter duas testemunhas vivas de um pedaço dessa história, dos dois meus melhores alunos, o Reinaldo e a Solange, e para todas as mulheres presentes, inclusive a mãe da Solange que está aqui, que não me deixa mentir sozinho, esta pessoa é o maior diamante que nós temos no mercado cripto do país. Se eu comprar ela pelo que ela acha que vale e vender pelo que eu acho que ela vale, está todo mundo aposentado. Então, é um grande orgulho. E nós temos ali o meu grande amigo Tom Brady, que é o esposo da Solange. É uma piada interna nossa. Então, mulheres, criptoeconomia é um esporte feminino. feminino. A gente sempre bica que Satoshi é femeio para meio desespero do Reinaldo, mas é isso mesmo. Então, tirando a obra de ficção e falando um pouquinho sobre mim, o que vocês precisam saber antes de mais nada é que eu sou baiano. Baiano conta história, não consegue falar com o microfone na mão porque a gente se mexe e tal. E os baianos têm um pouquinho de parafuso a menos. O meu grande colega Raul Seixas e eu descobri uma coisa curiosa. Eu faço complexidade com o professor Humberto Mariotti, que é aluno, professor da casa. E o Humberto é psiquiatra. E ele foi psiquiatra do Raul. Eu falei, eu não sei se eu acho isso uma boa coincidência ou uma coisa assustadora, mas seguindo a vida, eu sou o cara da vida bela. Eu sou pai dessas três criaturas. Como vocês podem ver, no meio tem um caçula, do lado tem duas mulheres. Então, a minha vida hoje é transformar essas duas mulheres em solanges. Então, isto posto, passando rápido pelo resto, o que é a cabeça de um cypherpunk? Nós somos criptógrafos. Graças a Deus, hoje tem uma história romântica meio trágica, do Alan Turing. Mas a cabeça de um cypherpunk é uma cabeça polímata. Eu achava que era esquizofrênico, mas graças à moda, no ano passado, inventaram que a gente é polímata. E isso nos traz uma coisa muito simples. Eu sou economista de formação nessa universidade maravilhosa de Santa Cruz, que vocês nunca ouviram falar. E, depois de uma longa trajetória, eu estou fazendo o que eu deveria ter feito nos anos 80, ciência da computação. E, atualmente, até sexta-feira, 13, que eu tenho reunião com o meu orientador, agora essa é a minha tese. Computação quântica, criptografia, privacidade absoluta e moedas de bancos centrais. Coisas que não deveriam se misturar. E é disso que nós vamos falar hoje. Porque quem cria isso, apesar de ser tecnólogo, com os meus amigos do CC e do MIT, são pessoas humanas que lidam, ou com dinheiro, como o doutor Jorge Paulo, ou com coisas exóticas e muito à frente do seu tempo, como o nosso grande mestre, que é o Von Neiman. o Von Neiman é o pai da ciência da computação moderna, mas também é um dos inventores da bomba atômica. E isso nos traz a um outro grande mestre, que eu vou passar rapidamente, que é este rapaz aqui, que é a razão de eu estar aqui, o professor doutor Silvio Meira, e essa é a nossa vida. Eu só costumo dizer que eu só tenho mais monitores que ele, mas ele tem mais computadores. Esta é a vida de quem vive com tecnologia hoje. Neste contexto, por que eu estou aqui? Porque há seis anos eu dou aula da coisa mais complicada de dar aula na vida que é criptoeconomia e que agora a gente chama de meta-economia. E isto posto é uma pedalada ladeira assim. Então não se assustem se vocês saírem daqui confusos, por que eu faço isso há seis anos? Hoje estou confuso porque na última segunda-feira nós tivemos alguns eventos cataclismáticos que a gente até agora não entendeu e eu cheguei em casa ontem às quatro horas da manhã porque como todo cinquentão teve um show de cinquentões do Metallica eu saí do show tomei banho e aqui estou. Isto posto eu também tenho uma coisa importante acrescentar que eu sou conselheiro formal eu sou conselheiro representando a família da Neogrid Neogrid é uma empresa listada de 300 milhões e eu represento um outro grande ídolo que é o Miguel Aburrade então coisas de conselho a gente também pode conversar um pouco. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos fazer uma pequena jornada de abrir a cabeça e de novo não se preocupem se vocês não entenderem nós estamos no meio de um zeitgeist zeitgeist é uma palavra bonitinha que simplesmente quer dizer assim que diabo está acontecendo nós vivemos como diria o Ortega uma tecnocracia tecnologia resolve tudo tecnologia resolve carinho afeto vazio guerra dinheiro e etc esse é o estado mental que a gente está vivendo mais ou menos desde a época que comecei a trabalhar 40 anos atrás só que a tecnologia é um esporte de acumulação de ruptura e de desrupção ou seja você está andando num negócio você começou a jogar basquete de repente não pode usar o pé de um dia para o outro agora você pode usar o pé e essa é a nossa vida e ciclicamente falando a minha geração até 2015 se acostumou a ouvir uma tecnologia agora estamos falando de internet quando eu era menino pequeno na Bahia eu trabalhava com microcomputadores era o rapaz da telinha verde de teclado que ficava escondido no quarto de 2015 para cá nós temos que lidar com mais ou menos 4 mil dessas coisas nós os tecnólogos e a gente se perde quando a gente começa a falar essas coisas muito bem 2015 é um ano do marketing inventaram as narrativas então nós começamos a criar narrativas na tentativa de facilitar a vida temos 4.600 narrativas meta economia NFT criptomoeda bitcoin metaverso e outras coisas mais esquisitas como extensão da vida eterna que a gente pode ver no Second Life o que a gente escrevia que era ficção hoje a gente está tentando fazer isso acontecer e fazendo em alguns casos mas a tecnocracia é inexorável por quê? porque nós aumentamos a produção de soluções tecnológicas numa velocidade absurda e para ter números em 84 quando eu comecei a trabalhar existiam 4 cientistas para computação na minha cidade hoje existem mais ou menos um bilhão deles separados pelo mundo deles nós aqui então quando você tem um bilhão de lucros escrevendo software e produzindo coisas como diria o meu amigo Nelson Bonder com uma alma imoralmente feminina ou seja disruptora a gente produz coisas que a gente não sabe ainda para que serve até aí tudo bem com 3 bilhões de pessoas conectadas essas coisas que a gente produzia causam efeito em 3 bilhões de pessoas instantaneamente isso é o que mudou da água para o mundo muda automaticamente porque está tudo interconectado numa quantidade de pessoas nunca antes vista na história deste planetinho vamos story short de novo passando rápido o que nos traz aqui nós estamos falando de dinheiro mas o dinheiro que a gente vai falar de meta economia não tem a ver com dinheiro tem a ver com esses caras altamente conservados com essa aparência séria formal de terno e gravata chamado punks para quem não é novinho o punk é um movimento que aconteceu nos anos 70 na Inglaterra quando curiosamente uma mulher conhecida como a dama de ferro mudou o ciclo econômico do país a gente vê um período de pós-guerra que é nesianismo e a Thatcher é uma das baluartes do liberalismo econômico isso gerou uma celeuma econômica no país e uma das digamos assim divisões sociais que eram os punks foram reclamar como é que eles reclamavam com música ruim barulhenta ruim para alguns eu gosto de punk barulhenta e uma agressividade na narrativa muito mais na narrativa do que no fato então o punk é aquele cara visto como esquisito cabelo não sei o que lá cheio de taxinha o bob cuspe daqui mas também existiam os cyberpunks o pessoal que consumia aqueles pequenos cogumelos delirava e para quem não sabe quem é o Alan Moore e tem uns 400 desse vai lembrar do V de Vendetta então isto é um pensamento um zeitgeist punk governo é uma coisa ruim na mesma época os mais velhinhos como eu vão lembrar de we don't need no education é a mesma coisa dentro desse contexto papers começaram a ser escritos e um deles deste rapaz que a Solange não deixa mentir sozinho até porque ela tem culpa no cartório em 1979 começou a pensar em coisas altamente exóticas como é que eu faço inimigos cooperarem pessoas que não devem confiar um no outro como é que elas vão cooperar tipo literalmente Deus e o diabo e esse cara seguiu essa trajetória durante os anos 80, 90 0 e 10 vocês vão ver daqui a pouco onde é que ele foi parar e isso tudo deu origem a uma arma social chamada dinheiro virtual não nasceu no bitcoin nasceu em 79 no paper do David Sean do resto é num story short esse é o David Sean a gente conversou em 2018 quem tirou esta foto foi a milagrosa Solange que estava lá no evento e o David Sean estava simpático rindo com quatro cervejas na cabeça e eu falando professor obrigado pela sua história ele falou obrigado o Katzo quando você entender o que aconteceu vamos ver se você me agradece ou não nós estamos fazendo terra arrasada sem saber o que nós vamos construir depois palavras de Sir David Sean e isso era 2018 tá long story short de novo em que pé nós estamos a gente começou a criar isso é a capa do MIT da última quinzena revista fresquinha o fim do dinheiro e é por isso que estamos aqui falando de meta economia o que quer dizer o fim do dinheiro quer dizer que anarquistas e pra quem não sabe esse é o Brock Pierce Brock Pierce era um ator mirim americano e um dos fundadores da festa mais louca que eu já fui na vida que é o Burning Man o Burning Man junta alguns milhares de pessoas literalmente pra quem não foi recomendo quem não puder ir vá num carnaval em Salvador solteiro é a mesma coisa e a gente tem pessoas extremamente punks de outra forma isso é o punk soft é o punk hippie é o punk power flower de dois mil e dezoito essa foto o Brock Pierce inventou uma coisa lá em 2014 que ninguém lembra o dólar que não é dólar que é o Tether e daqui a pouco vocês vão lembrar um pouquinho porque a gente está falando disso e além do Tether ele fez uma outra coisa ele descobriu que a gente poderia fazer crowdfunding para construir essas coisas então guardem os dois nomes Tether o dólar que não é dólar e Ios que é essa coisa aqui exótica essa foto não foi a Solange que tirou eu não posso mostrar a foto mas um dia eu estive numa cobertura de hotel em Bogotá na Colômbia com o Brock Pierce o Damien Satoshi Nakamoto que é o japonês e eles estavam fazendo uma cerimônia de rapé da Ayahuasca não os fui preso não morri de infarto como nem o cara lá do Full Fighters estamos todos aqui para conversar sobre isso e subindo a outra coisa que a gente não lembra nós somos redes os abraços os sorrisos o olho no olho aquela coisa feminina de olhar de pegar de cuidar aquela coisa baiana que a gente fala de falar pegando são redes e a gente esquece que nós seres humanos funcionamos em redes tudo isso que nós estamos vivendo hoje oito bilhões de pessoas é uma rede gigantesca não importa raça credo sexo preferência sexual cor time tirando os vascaínos que é uma turma um pouquinho esquisita a gente vive isso e esse é o nosso Zay novamente uma das coisas que eu pedi de trazer a Solange a gente deu muita sorte dela estar aqui é porque e eu vou falar muito da Solange ela sabe disso ela é uma prova viva do que eu estou falando para vocês há seis anos atrás a gente se conheceu foi minha aluna na pior coisa que eu já fiz na vida pior curso que eu já dei na vida mas a gente estava até brincando a gente estava aprendendo como é que ia fazer um troço com dois notebooks ela saiu comprou um notebook voltou e tal esta é uma das melhores profissionais de computação do mundo nesta área de criptoeconomia na minha época que eu comecei a trabalhar nos anos 80 isso seria impossível e a Solange vai ganhar mais do que todos nós juntos aqui então dentro desta rede o que a gente fez só para andar rápido a gente criou uma redezinha chamada bitcoin o bitcoin é desculpa quanto rodou o bitcoin ontem sei lá 20 bi x esta rede do bitcoin roda alguns trilhões a ano a rede do bitcoin entre palestrantes gordinhos que vêm aqui na quarta-feira de manhã fazer palestra desenvolvedores executivos de tecnologia roda 14 15 tri chutando por baixo quantas empresas vocês conhecem que roda 14 tri ano isso é uma rede não tem CNPJ não tem governança tem religião pra caramba tem papers tem palestrantes tem livros tem o Antonopoulos que é o nosso ídolo morna na comunidade de bitcoin como é que eu governo isso como é que eu regulo como é que eu determino se a Neogrid de comprar amanhã mil bitcoins como é que eu faço impairment isso como é que o conselho fiscal olha e fala é então isso é uma boa decisão ou é uma má decisão não sei olhando pelo lado positivo Michael Saylor comprou bitcoin em 2020 empresa flat 10 bi valuation triplicou isso é bom isso é ruim isso é exótico isso é tomador de risco isso é ilegal isso não é aí isso sobra pro conselho quando a gente olha pra tudo isso a gente tem um lado bom que a gente tá todo mundo juntinho e tem um lado ruim que eu vou mostrar pra vocês a gente fala de tecnologia fala de redes fala de revolução nada disso importa todas as pirâmides e todos os problemas que a gente vive no mundo é porque todo mundo quer ficar rico de um dia pro outro comprar Lamborghini mudar pra Itacaré e não fazer mais nada então a gente fala tecnologia fala meta economia bitcoin vai subir ou vai cair eu compro vendo nossa caiu 70% o que que eu faço Reinaldo vou fechar minha conta e quando a gente e esse gráfico é de hoje de manhã tá isso aqui é de três semanas atrás verdinho quer dizer as coisas estão estáveis ou subindo vermelhinho nós tivemos o nosso Monday Bloody Monday tudo despencou bicho perdeu 70% do valor quem botou 100 reais tem 30 hoje tá desesperado e a gente não sabe porquê quer dizer alguns sabem alguns teorizam e etc quando você olha pra tudo isso por que que nós estamos aqui e aí eu preciso de um outro problema técnico peraí se eu não tivesse vivido isso eu não acreditaria estávamos todos em 2015 eu era setor da HP falando de tecnologia criptografia bitcoin chá roubaram a criptografia da NSA e papapá papapá pipipi em 2014 um sujeito altamente confiável chamado Vitalik Buterin falou vamos fazer um computador distribuído ninguém sabia o que era isso ele fez um crowdfunding 11 milhões de dólares e pegou 60 milhões dessas coisas e botou no bolso em 2015 ele falou vamos fazer uma organização descentralizada e autônoma ninguém sabia o que era isso ele fez um crowdfunding arrecadou 160 milhões de dólares com uma folha de papel em 2017 quando estávamos todos nós na primavera de Nova York tem um evento chamado Consenso que acontecia sempre em maio na primavera nova-iorquina começou aquela coisinha ali que ninguém dava nada a ICO o que é ICO? não sei vai seguindo 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 de maio de 2017 até outubro de 2018 todos esses caras que vocês nunca ouviram falar arrecadaram 150 bilhões de dólares que tinha um mercado secundário de mais ou menos umas 35 mil coisas parecidas com o MB aliás muito piores o MB era melhor do que eles já naquela época e que falavam olha você pode comprar vender arrecadar etc 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 e lembra do Bob Pierce aquela bolinha ali vermelha chamada IOS ele fez um crowdfunding de 5 bilhões de dólares se vocês olharem o termo desse crowdfunding não tem um auditor que não enfarte estou arrecadando 5 bilhões de dólares isso não te dá direito a nada três páginas dizendo estou te avisando que isso não te dá direito a nada você não está comprando nada não me comprometo com nada não vou fazer nada você está comprando por sua conta livre risco você é vacinado adulto vascaíno corintiano e etc não me enche o saco depois 5 bi esses 5 bi chegaram a ter um valuation de quase 40 bi por isso que o Brock Pierce em 2018 no final desse ano estava lá em Bogotá na Colômbia comprou metade do Burning Man foi de jatinho comprou a cobertura principal pagou todos os hotéis de Bogotá e ele estava falando do IOS e no ano seguinte eu estava no Rio falando do IOS Conference o que aconteceu com isso aí em 2018 você tem mais ou menos mil laboratórios com 150 bi chutando para baixo para cima data corte 500 bi de investimento e pessoas altamente livres e libertárias vamos escrever código então de 2018 para cá esse pessoal pelo menos a parte séria está tentando fazer coisas nesse nível na minha vida de quase 40 anos de tecnologia eu nunca vi um laboratório de 200 bi pinto a China mas lá tem um plano tem dono não tem liberdade não tem nada lá tem um plano de 100 anos que está em andamento etc quando a gente convive com as pessoas e a minha piada muito com a Solange eu achei que hoje eu ia vê-la ao vivo do jeito que eu a vi só em foto ela estava no evento do Rio toda de vestidinho toda merda na glória toda madame executiva a gente anda assim tênisinho da Nike tênis da Nike um velho de 52 anos tênis da Nike cadê uma consultoria para a Nike por quê? ela comprou com 40 milhões uma empresa de design por quê? porque esse tênis que é uma coleção custou 8 mil dólares ele tem que fazer ele tem que transportar ela vende o mesmo tênis digital por 150 mil dólares e só tem uma Solange ela é uma mulher mesmo que é designer do tênis isso é o tal do NFT que a gente está falando isso é a meta economia é a economia virtual que não está na cabeça de ninguém da minha geração continuando na long story short o que a gente tem? tecnologia então se vocês quiserem falar de blockchain que eu digo que não existe esse é o blockchain é uma patente de 1971 de um cara chamado Horst Feistel que a única coincidência que tem entre eu e ele é que nós dois somos baianos ele tinha que ser baiano para usar uma calça desse jeito naquela época e isso é blockchain é uma árvore do professor Paulo Tasca de mais ou menos 90 coisas aí dentro cada uma dessas coisas leva pelo menos um ano para você entender direitinho e por que eu falo da Solange? ela entende essa árvore toda 6 anos quando a gente olha para tudo isso o que é a meta economia? esse é um mapa de um outro amigo meu o Kyle da Topio Networks e ele faz esse mapa todo quarto são 1700 empresas compondo o tal do ecossistema que receberam no ano passado eu nunca lembro o número 50, 70, 80 bi de Venture Capitals esse rapaz vascaína apesar de ser vascaína e Sérgio Pano terra da minha avó tem o sangue Sérgio Pano é um unicórnio ele não parece unicórnio apesar de ser fofinho mas é um unicórnio uma empresa que há 3 anos atrás apesar de ser líder do setor a empresa mais coxinha com a melhor governança que tem puta como é que eu pago as contas? de repente Jorge Paulo lembra dinheiro de repente SoftBank dinheiro pode falar que foi 500 milhões eu nunca lembro não 500 milhões de dólares esse rapaz tem uma verba de marketing de 500 milhões de dólares para investir no Vasco pelo amor de Deus né e no Corinthians e aí como é que nós nos comunicamos narrativas stacks caixinhas cada pedacinho dessa caixinha é um unicórnio potencial por quê? porque quando a gente conversa com quem está no mercado tradicional meu mercado que é banco diretores etc eles falam cara eu não faço a menor ideia do que é isso mas eu preciso botar dinheiro aí dentro porque senão daqui a 6 anos eu vou estar vendo no jornal que eu trabalho há 40 anos nesse banco e aquele maluco lá do venezuelano está tirando bônus em um ano mais do que eu tirei nos últimos 30 é mais ou menos isso e quando a gente olha para tudo isso esse nosso credo é o credo isso é uma obra de um artista plástico chamado Fesk que eu adoro que é o que eu vou me tornar pela primeira vez na história da humanidade a propaganda da Apple é de verdade os loucos os aloprados os de tênis colorido as pessoas que dançavam lambada na Bahia nós imprimimos dinheiro na cara dura sem precisar pedir autorização para ninguém globalmente falando 24 por 7 se eu memorizar 48 palavras eu pego tudo que eu juntei na vida boto na minha cabeça mudo para Israel vendo lá e ninguém pode confiscar não tem mais holocausto que vai tirar dente de ouro dos meus antepassados isso nunca aconteceu na história da humanidade e qual é o nosso credo isto é cooperativo e aí vocês vão ouvir falar a palavra religiosa amém salvação consenso ser humano tem consenso não é a coisa mais difícil do mundo matemática é consensual até que se prove o contrário se não for álgebra abstrata sim a matemática é o nosso consenso we trust code esse silêncio de we trust code code is the new god cinco mil anos depois tiramos Yavé tecnocratas code quando a gente olha para isso tudo qual é o nosso inferno Lamborghini as piadinhas dos Freya Limers meinha colorida patinete e etc etc é porque a gente fala em tecnologia em revolução em mudança e etc e todo mundo quer ficar rico e aí a gente só mede o mercado pela grana o mercado começou com esse livinho de 1984 hoje a gente mede quanto subiu quanto caiu para que lado foi quanto eu ganhei dinheiro quanto eu perdi eu boto isso na minha empresa não boto como é que eu entro em NFT e assim vai haver isso era de 15 dias atrás o pessoal lançou essa obra de arte maravilhosa e vendeu por 75 milhões de dólares 10 mil dessas obras de arte em linguagem técnica isso é uma collection do que NFT há 3 anos atrás a profissão mais sexy do mundo era ser cientista de dados o que para mim é um pleonasmo absurdo hoje é ser nefetista quem você artista digital cipher global ai mentira uma amiga minha chama Krista Kim coitada dava aula de meditação e etc ai um dia pegou uns cogumelas bem atravessados começou a fazer umas casas 3D de ambiente aconchegante com aquelas músicas totalmente mononeurais e tal ai um indiano bilionário falou adorei a casa gostaria de montar essa casa em Marte ah vai demorar eu vou montar no metaverso de Marte ela vendeu a casa por 400 mil dólares se aposentou mudou para a Itailândia e hoje uma solange viaja o mundo dando aula sobre metaverso e a gente continua andando no nosso sefiró por que nós estamos aqui na vida real ninguém que eu saiba olhando daqui não vi ninguém milionário tirando o Reinaldo da Solange como é que a gente dá sentido numa quarta-feira de manhã de ressaca de um show do Metallica em tudo isso que está acontecendo sendo conselheiros o projeto a gente precisa entender o Zeitgeist e o Zeitgeist é uma pessoa semi-autista filho criado com vó tem uma mãe maravilhosa por um acaso se vocês nunca ouviram falar da mãe do Elon Musk estudem a biografia da mãe do Elon Musk a mãe do Elon Musk só tem um paralelo na vida a mãe do Jack Welch ou a mãe do Neymar ou a mãe do Jesus do Palmeiras etc ou a dona Gloria que está ali a mãe da Solange o Elon Musk nos anos 90 era um bosta filhinho de papai consertava as BMW dele etc um dia ele falou cara dá para fazer um monte de coisa vamos fazer um dinheiro global vamos que der maluca fez vendeu com o dinheiro que ele vendeu ele falou a gente podia fazer um carro diferente ah mas você não vai conseguir fazer carro já tem Toyota a maior indústria de automóveis adoro ficção científica vamos fazer uma NASA cara isso é impossível está a NASA feita inclusive prestando serviço para a própria NASA e melhor do que a própria NASA eu posso pegar o meu carro tocando a pior música que eu conheço mandar para o meu planeta no meu foguete que eu construí não está feito eu posso comprar o futuro dos jornais onde as pessoas e o barulho que elas fazem é a notícia e desloca o mundo não acabou de comprar então esta é a era das surrealidades possíveis se a gente chegar vocês estavam falando se eu chegar para o Miguel Burrade senhor de 80 anos engenheiro do ITA e falar Miguel isso vai acontecer assim não vai se eu chegar para os mesquitas na família do Estadão cara o cara vai fazer um site de NFT que vai valer 30 vezes o Estadão é sempre possível realidade e é isso que como diria lá o Wittgenstein não importa o que eu penso a realidade é inexorável e é maior do que eu penso esta é a mensagem do nosso site e voltando a tudo isso que aconteceu onde é que nós estamos hoje nós sempre estaremos no mesmo ponto todas as possibilidades à frente são muito maiores muito mais amplas muito mais impactantes e muito mais exóticas do que a gente imagina hoje e por quê? porque elas foram assim nos últimos 5 anos e vão continuar sendo cada vez mais porque a velocidade de interconexão e o parâmetro real do site digital não tem nada a ver com o parâmetro real do site que a gente vive ah, você pode estar aqui olha, eu vou tentar convencer vocês a comprar o meu tênis por 100 mil dólares porque ele era do Michael Jordan se ele for digital vocês podem ter certeza que tem um maluco bilionário chinês que vai comprar o tênis por 100 mil dólares é inexorável e é isso que move a meta-economia então dentro desse nosso dia-a-dia eu vou passar rápido por isso também o que a gente tem que entender e isso dá senso hype cycle hype é assim a quantidade de fofoca que se faz por dia é diretamente proporcional a nossa ignorância sobre o tema nós estamos todos aqui na quarta-feira de manhã falando de meta-economia meta-versa sem saber absolutamente nada eu inclusive nós não temos condição de saber qual é a nossa realidade ou seja cabeça aberta zero preconceito zero conhecimento o que pra nós é muito difícil pelo menos pra mim eu sou o que eu sei há 40 anos e agora eu tenho que ser o que eu penso o que eu sei não importa o que eu sei mudou há um ano atrás mudou segunda-feira e dentro desse contexto o David Schaum aquele mesmo David Schaum de 79 continua vivo ativo e esse paper é de abril do ano passado e a minha tese de doutorado como fazer uma moeda de banco central que não seja o Big Brother o grande detalhe é que o último paper dele foi escrito com o presidente do banco central da Suíça qual a chance de um cypherpunk de 40 anos escrever um paper sobre privacidade com o presidente do banco central da Suíça zero não é zero é 100% e dentro desse contexto o que nós temos é uma escalada de dúvidas e essa é a nossa missão aqui agora acabou a minha palestra e vamos conversar tirar dúvidas e se possível eu gostaria de pedir que vocês não façam pergunta para mim nós temos duas pessoas excepcionais são pessoas que estão fazendo parte desse mundo pessoas que eu conheço e admiro gigantemente e eles têm cicatrizes eles não têm powerpoint eles estão vivendo e vivenciando isso e ambos os dois tirando o Vasco têm histórias incríveis para contar para vocês aproveita obrigado gente bom dia pessoal bom vou falar só um pouquinho sobre mim acho que depois o Reinaldo também e aí a gente começa a realmente conversar mais eu sei que o Kurt Ney já explodiu a cabeça de todos e todas aqui normal eu realmente cada vez que eu assisto uma palestra dele elas sempre são diferentes elas sempre são excepcionais então a gente sempre aprende com elas eu acho realmente fantástico bom só um pouquinho sobre mim como o Kurt Ney comentou eu comecei em 2017 num curso até na Blockchain Academy ele era um dos professores mas por mais que a Blockchain Academy tivesse excelente excelentes assim intenções no curso eles não acharam professores não tinha ninguém ensinando isso principalmente aqui no Brasil e o que aconteceu é que a gente teve lá foram dois meses basicamente no final a gente estava ainda fazendo o básico e último dia de curso eu dei aula eu já estava descobri as coisas por fora e já saí ensinando a turma inteira o que tinha que ser feito e daí pra frente eu fui realmente ficando conhecida nesse mercado principalmente ainda nessa época então janeiro de 2018 tinha a Campus Party super famosa aí com com um evento de tecnologia tinha lá a Arena de Blockchain eu estava lá como todo mundo aprendendo e o pessoal à minha volta já estava falando pra mim ei você sabe mais que a gente dá uma aula pra gente não tem espaço não tem horário aí último dia um palestrante falta me colocou no palco então não tinha nada preparado fiz lá minha primeira rede privada de Blockchain com eles que isso é um assunto até muito importante principalmente quando a gente fala em empresa porque eu vejo que as empresas elas têm certas ressalvas em colocar seus dados num Blockchain público e você começar com uma rede privada te dá uma certa segurança pra você entender isso melhor dentro de um ambiente que você tem controle eu fiz isso com eles Campus Party criei uma rede privada criei uma criptomoeda com eles ali na hora e depois assim o pessoal falou ah e foi a melhor palestra pra gente vieram os portais de notícia pra começar a me entrevistar e assim fiquei conhecida no meio de lá pra frente próprio 2018 eu sei que eu fui segundo me contam aqui no Brasil eu fui a primeira brasileira publicar um smart contract na Blockchain Ethereum então que é como o Kurt Ney falou do Vitalik Buterin a gente tem os dois grandes pilares que a gente pode falar de Blockchain um é o Bitcoin o outro Ethereum cada um com o seu propósito e fui crescendo nesse meio agora eu trabalho na Chainlink Labs e eu sei que eu poderia ser estar numa posição de liderança mesmo de ser CTO de qualquer empresa mas eu escolhi uma posição até onde eu faço mais aquilo que eu gosto que é explicar Blockchain pras pessoas e principalmente dar aula pra iniciantes e pra desenvolvedores porque a gente é uma das tecnologia precisa em geral de mais profissionais no mercado especialmente quando a gente fala de Blockchain é a minha grande paixão fazer isso e agora na Chainlink eu viajo o mundo inteiro vou pros grandes eventos de Blockchain pra dar palestras sobre isso eu tava por coincidência esse domingo eu tava o Google Maps me mandou aqueles lugares que você teve no mês passado aí realmente eu tive em Miami Dubai Amsterdã tudo isso em palestras de Blockchain e o que a Tinei falou de ser uma sorte até de eu estar aqui é porque acho que esse ano esse é meu recorde aqui no Brasil tá gente tô três semanas aqui é isso mesmo aí acho que basicamente é isso então eu acabo ensino Blockchain pelo mundo faço tenho um prazer gigante no que eu tô fazendo hoje e tô à disposição de vocês aí vamos conversar bastante bom dia já fui apresentado como vascaíno acho que a parte mais importante já foi e enfim a outra parte importante é que eu sou super tímido e é um desastre a gente sair das apresentações digitais parece que a gente fica no conforto da nossa casa e meio que protegido dessa coisa chamada timidez e volta pra essa vida real aqui que a gente tem que encarar o rosto de todo mundo enfim pra mim tem sido traumático esse retorno apesar de muito bom porque a gente consegue conviver e interagir melhor fisicamente do que no ambiente digital no metaverso que a gente andou vivendo nos últimos dois anos eu sou advogado trabalhei quase dez anos na hoje B3 fui diretor jurídico compliance e riscos então eu era o responsável por dizer que cripto era fraude que cripto era pirâmide que o Kurtner era maluco então eu escrevi isso em algum parecer sem dúvida se procurar hoje na B3 a gente vai achar esse parecer dizendo que o Kurtner levou umas ideias muito tortas pra CTIP na época que a gente estava lá a gente estudou blockchain com viés de risco porque a gente tinha receio de blockchain substituir alguns dos serviços e produtos prestados pela CTIP principalmente o serviço de registro a gente muitas vezes esquece que o mercado financeiro tantas vezes fala mal do cartório mas o mercado financeiro também é um grande cartório uma B3 ou uma CTIP não passa de um cartório eletrônico e a gente tinha receio de que o blockchain acabasse com esse cartório porque pra que eu pagaria tanto pra uma entidade centralizada se eu podia usar um código que eu mesmo e minhas contrapartes concordassem em assinar então esse foi meu primeiro contato com o CRIPTO olhando com viés de caramba vou perder meu bônus e acho que esse é um elemento importante principalmente pra executivos e conselheiros de empresas incubentes tentar evitar esse medo que eu tive não consegui evitar na época a gente é muito feito pelo meio em que a gente está eu sempre fui apaixonado por tecnologia apaixonado por inovação mesmo assim eu fui tomado pelo medo pelo risco e não quis me envolver com CRIPTO lá em 2015 até se eu tivesse me envolvido comprado uns bitcoins enfim aí eu teria ficado milionário como o Kertner diz mas não fiz e no meu caso eu tive que pagar os meus pecados porque em 2017 com a compra da CTIP pela B3 eu resolvi me dedicar a inovação eu já estava conectado ao mercado de inovação não a CRIPTO e acabei sendo convidado para montar uma estrutura de governança dentro do mercado do Bitcoin que é uma startup que foi criada em 2013 por dois colegas de faculdade e eu acabei me apaixonando perdidamente por CRIPTO por blockchain por tokenização por smart contract então certamente foi uma praga dos deuses dos códigos que me fez enfim me apaixonar acho que minha esposa não escute acho que eu nunca me apaixonei por uma coisa como foi com com CRIPTO mas o interessante desse contato de pessoas do mundo tradicional com com os punks que estão ali na inovação raiz dizendo que o mercado Bitcoin é errado porque not your keys not your coin enfim o contato a junção das duas turmas faz com que a gente construa algo duradouro e é isso que a gente está tentando construir no mercado Bitcoin usar mais a tecnologia além daquele elemento que o Curtin mostrou que é a especulação é óbvio que tem especulação a gente especula sobre tudo a gente especula sobre quem vai ganhar o Big Brother sobre quem enfim qual é a nova palavra da moda no Twitter a gente especula sobre tudo preço de feijão preço de gasolina preço de arroz preço de Bitcoin enfim preço do Vasco que está ficando rico daqui a pouco vai chamar Vasco da grana em breve que está sendo vendido mas não é o mercado cripto não é só a parte especulativa o Curtin e a Solange enfim são aqui prova viva de que não é só isso a gente tem uma tecnologia que se propõe a modificar a internet eu posso ter uma internet diferente e a internet é como que a gente se relaciona digitalmente internet eu acho que não é mais só uma tecnologia ou uma infraestrutura é um meio de a gente se relacionar digitalmente e a gente se relaciona digitalmente muito mais do que fisicamente a gente trabalha conectado a gente fala com os familiares conectados eu sou de Aracaju minha família está inteira lá então eu falo o tempo inteiro por FaceTime com eles o que cripto propõe é mudar algumas regras da internet acrescentando um elemento de confiança o que ele também comentou ali a busca de uma confiança entre pessoas que não se conhecem foi resolvida de certa maneira pelo bitcoin e é isso que está modificando ou se propondo a modificar essa internet como a gente tem hoje porque lá eu consigo ler que é a tal da primeira fase da web eu consigo me comunicar que é a segunda fase da web que a gente vive hoje das redes sociais mas eu não transaciono na internet a gente acha que transaciona a gente acha que assinou um doc sign então eu resolvi o problema na internet que eu fiz um pagamento resolvi um problema na internet não é verdade tem uma pessoa ou uma empresa no mundo físico que conclui aquela operação para você então a transação não se resolve na internet quando a gente fala em cripto a transação se conclui ela termina na internet então quando eu transfiro um bitcoin na internet para o Kurt acabou a relação ali não depende que uma pessoa ou uma empresa ou um governo no mundo físico aprove aquela transação que eu comandei na internet então acho que aqui perceber isso deveria nos obrigar enquanto executivos conselheiros e mesmo como indivíduos a se conectar a esse ecossistema a buscar informações sobre o ecossistema a entender como esse ecossistema vai mudar as nossas coisas do dia a dia como que eu mudo uma auditoria por exemplo usando cripto a gente pode construir validações de patrimônio auto auditáveis usando blockchain eu posso enfim a gente tem no mercado bitcoin um projeto no banco central no lift no lift especial agora de CBDC o Kant também falou de moeda digital que a gente está levando o conceito que era a mágica da CTIP que era o DVP o Delivered Reversive Payment a gente está levando isso para o blockchain então a gente cria um stablecoin a gente cria um token que é um ativo no caso a gente está criando um ativo de renda fixa a compra do ativo ela acontece dentro do smart contract então o Delivered Reversive Payment está feito no código então eu não preciso da CTIP da B3 para garantir que eu só vou entregar o meu ativo quando eu receber o meu dinheiro não o código garante isso eu só vou entregar a minha stablecoin quando o token também estiver ali e a liquidação também acontece no contrato então esse é um dos dos temas que o Banco Central quer entender para construir a stablecoin oficial que é a criptomoeda do Banco Central a CBDC a Cripto Central Bank Digital Curies fica faltando o Google do lado para a gente ir colando enfim é uma coisa a gente vai ter que se adaptar ao mundo físico mas isso mostra que a gente pode criar uma nova infraestrutura do mercado financeiro de capitais aí o CURT é uma das poucas coisas que o CURT gosta que eu falo que é desde 2019 a gente fala que a gente não é mais uma fintech a gente é uma FMI tech uma financial marketing infrastructure usando blockchain inclusive compramos os endereços todos de fmitech.com .com.br vai que um dia esse negócio vai valer mais do que o bitcoin mas acho que é diante disso que nós estamos como contar como conectar essa história as oportunidades e ao desenvolvimento da nova internet impactando diversos mercados inclusive o mercado financeiro mas não é o único mercado impactado bom já temos perguntas aqui do zoom e elas estão são duas perguntas que eu vejo como interrelacionadas a primeira delas e depois vocês reservem tempo porque tem uma pergunta que eu preciso fazer para esses dois que é eu garanto que vocês não entenderam metade do que eles falaram então a gente tem um problema nós temos um linguajar nosso e a curva de aprendizado desse linguajar é meio complexa então depois eu vou perguntar o que é mais difícil para quem não é iniciado na religião entender do que a gente está falando mas do ponto de vista pragmático a gente tem duas perguntas como eu disse interrelacionadas que assim o que uma empresa que neste momento gostaria de estar exposta ao mundo dos criptoativos precisa fazer principalmente do ponto de vista de fiscal tributário contábil e a mais pragmática ainda é o seguinte o pessoal está ouvindo falar agora ah comprei um apartamento paguei em bitcoin meu amigo Zé Nigra já fez isso há vários anos atrás como que isso é feito o que ela precisa fazer é uma pergunta para os dois o Solange com a visão mais global e o Reinaldo com a visão da casa a parte financeira eu vou deixar para o Reinaldo responder uma coisa eu queria levar a pergunta até para um lado mais o que as empresas precisam fazer para estar mais envolvidas com a tecnologia mais envolvidas com o blockchain e não só necessariamente com o criptoativo em si uma das minhas ideias um dos meus conselhos é fazer isso até que eu falei para vocês que eu já fiz desde 2017 cria uma rede de blockchain na sua casa na sua empresa para entender como funciona então essa é a primeira coisa pega a equipe dos desenvolvedores e ensina eles a fazer isso então essa seria a primeira coisa aí sim você fez esse primeiro passo qual é o segundo passo começa a entender mais das próprias redes de blockchain públicas o que está publicado lá como é que funciona o que é um smart contract que é o programa de computador publicado em blockchain então como isso funciona o que dentro da minha empresa faz sentido publicar em blockchain porque a gente quando a gente fala em publicar em blockchain a gente está falando em publicar em um espaço tempo deixar ele permanente então o que da minha empresa eu quero que fique permanente na história que informação que caso essa informação seja alterada eu quero ter um registro da alteração em si e não quero só ver informação nova eu quero saber quando, como e essa informação foi alterada então essas coisas seriam as coisas interessantes para serem colocadas no blockchain a gente tem o grande desafio que eu vejo no momento que é como é que a gente conecta o próprio blockchain toda essa estrutura que a gente tem virtual com o mundo real e como a gente faz isso de uma maneira descentralizada que tudo que a gente está falando aqui também é relacionado a descentralização então ok eu tenho todos esses dados no blockchain mas a gente não vive só lá no blockchain a gente não vive no metaverso a gente está no mundo real e essa conexão como é que é feita então isso são coisas importantes para serem pensadas de acordo com a realidade das empresas de vocês do ponto de vista tecnológico talvez complementando com o viés dos meus erros acho que a gente está falando de tecnologia nova mas os erros são sempre os mesmos que as empresas muitas vezes não evoluem como um ser humano um indivíduo que ele erra em tese ele aprende para de errar a mesma coisa empresas trocam as pessoas e elas erram os mesmos erros de novo e assim como eu em 2015 e 2016 rejeitei blockchain antes de entender blockchain em 2018 de novo pagando os meus pecados eu passei metade do ano visitando bancos para os bancos não fecharem as nossas contas porque a gente estava fazendo um trabalho sério a gente tinha controles tinha KYC desde 2013 a gente tem KYC a gente emite nota fiscal a gente foi a primeira empresa talvez no mundo a se conectar ao COAF fazia monitoramento de operações análises de casos de fraude ajudou a desmontar um monte de operações fraudulentas investigadas mesmo assim os bancos não abriam as nossas contas a gente ficou em 2018 eu acho que eu fiz umas 100 visitas a bancos e a resposta sempre era não então o Reinaldo estava lá no banco dizendo que cripto era fraude cripto era pirâmide sem entender e a gente continua fazendo isso a gente tem falado sobre tokenização apesar de hoje os bancos estarem todos oferecendo cripto como se fosse algo que passou por um banho de livramento dos pecados e agora ficou bacana mas atrasado principalmente quando a gente compara com países que são menos preconceituosos com a inovação a gente está sempre 3, 5 anos atrasados porque nós indivíduos somos atrasados somos conservadores somos preconceituosos em relação a inovação e não sabemos pesquisar direito a gente acha que se saiu na notícia que tem fraude de bitcoin tudo é fraude e bitcoin sem a gente de fato investigar o que é fraude e o que não é fraude essa é uma tarefa do indivíduo do your own research não dependa de ninguém para dizer o que é bom e o que é ruim então acho que as empresas deveriam talvez olhar para o aspecto cultural e humano de entender se o diretor jurídico é um Reinaldo conservador que está lá dizendo que isso é fraude ou se ele é um cara que está de fato atento está com o olhar aberto à inovação acho que como a empresa se conecta ao novo não depende do novo depende do velho que são as pessoas e a cultura que essas pessoas carregam a gente interessante a gente no mercado do bitcoin e acho que essa é a parte que eu conecto com o pedido para dizer que eu sou vascaíno eu tinha uma dor quer dizer tenho ainda o vasco só que me causa dor infelizmente nos últimos anos mas eu vi o meu clube quebrado e eu queria já que eu estava envolvido no mercado no ecossistema que estava criando dinheiro como o Kurt colocou ali a gente tem capacidade de criar dinheiro agora por que eu não crio um dinheiro para o vasco eu vou criar um dinheiro para o vasco e aí eu comecei a quebrar minha cabeça para inventar um jeito de arrumar dinheiro para o vasco tem que dar um jeito nisso e eu lembro que eu queria tokenizar o Thales Magno que era o nosso crack da base que em tese valia 150 milhões de reais e o vasco não conseguia pagar a conta de luz eu falei mas como você tem 150 milhões de reais no caixa na contabilidade e você não paga a sua conta de 2 mil reais de luz então vamos tokenizar o Thales Magno e vamos ver se as pessoas compram evidentemente o meu lado o advogado percebeu que não dava para tokenizar o Thales Magno e infringiu um monte de direito de direito propriedade intelectual enfim de valor imobiliário mas eu encontrei um negócio um conceito que chama mecanismo de solidariedade da FIFA que tem a ver com o direito até de propriedade intelectual também que é o direito de regresso então quando você cria uma arte e digamos eu vendi minha arte por mil reais e depois essa arte se tornou muito valorizada e as pessoas começaram a transacionar essa arte por milhões de reais eu como criador tenho um direito de regresso então a cada transação que acontece eu ganho 5% no futebol é a mesma coisa então se eu criei o Thales Magno se eu fiz essa arte como clube de criar um grande jogador um grande atleta eu tenho direito a 5% também em transações futuras é o tal do mecanismo de solidariedade da FIFA então isso era um recebível era ilíquido mas é contabilizável enfim os clubes contabilizam ou deveriam contabilizar esse direito não seria um valor imobiliário se eu negociasse esse recebível então eu podia tokenizar então daí surgiu a ideia de tokens de futebol ou tokens de direitos da FIFA de futebol de uma paixão pelo Vasco então acho que esse é um outro elemento que talvez a gente devesse incentivar mais nas empresas todo mundo é apaixonado por alguma coisa e a gente vê isso no mundo de startup de inovação é a paixão ou a raiva no meu caso eu também crio bastante coisa com raiva mas não vou trazer hoje aqui hoje é um evento bacaninha não dá para ficar destilando ódio aqui mas as pessoas que estão na empresa elas podem criar em função da paixão que as move então acho que esse é um outro aspecto importante e sobre o pagamento usando cripto e mesmo sobre outras conexões usando cripto acho que tem um outro elemento que eu tenho aprendido desse lado de cada balcão a gente quando está em um incubente em uma empresa relevante a gente quer fazer tudo e a gente tem medo de fazer parcerias com especialistas e até hoje essa semana até um colega do Bradesco que falou lá a palavra que eu achei super interessante que é o frenemies que é enfim é medo de que o seu parceiro se torne seu inimigo depois e a gente no Brasil isso é mais forte do que em outros países os países fazem mais JVs fazem mais parcerias de desenvolvimento então o que a gente está vendo em relação ao mundo cripto hoje é todo mundo ou querendo fazer sozinho então a gente vê lá ontem o BTG anunciou que vai lançar um exchange de cripto a XP falando que vai lançar o exchange de cripto dela o Itaú vai lançar o exchange de cripto dele também ou eles querem fazer sozinho porque eles não querem fazer nenhuma parceria com as exchanges que já existem ou eles vão fazer parceria com os estrangeiros isso como cidadão como brasileiro eu sou apaixonado pelo meu país e a gente fica falando em SG Greenwashing só para fazer marketing e essa é a parte do S que ninguém fala você está incentivando a economia local você está incentivando outros empreendedores a empreenderem a gente vê muito Greenwashing e na prática as pessoas os executivos as empresas estão fazendo isso elas só investem em startups se elas puderem comprar depois esse é um elemento triste e elas preferem fazer uma parceria com a startup americana do que fazer uma parceria com a startup brasileira isso é triste é terrível então esse é um elemento que também deveria estar na pauta de todos nós enquanto executivos conselheiros e cidadãos eu queria falar só uma coisa só um complemento a isso Reinaldo porque eu achei muito legal principalmente esse final e eu vejo muito acontecendo o contrário na área de tecnologia eu vejo muito as empresas externas querendo investir em startups brasileiras e a questão é isso mesmo que você falou por que o cara que é as grandes do Brasil não investem nos daqui e os caras de fora querem e por que não o Brasil com o Brasil a gente vê que as linhas estão cruzadas o tempo inteiro e mais uma coisa curiosa fechando a discussão aqui porque a gente vai finalmente abrir para vocês aí fazendo perguntas de recomendação do consultor consultor chato contratem um especialista então não é porque o Reinaldo está aqui a gente sempre fala isso há muito tempo a 2TM é uma empresa mais coxinha do mercado certinha governança tem várias empresas separadas cada um fazendo uma coisa e etc a segunda coisa que o que a Solange falou nós temos hoje um grande centro de tecnologia de uma concorrente do Reinaldo no Brasil e aí de novo também eu como brasileiro uma coisa que a gente tem aqui a gente fala cara peraí nós estamos fazendo evento pagando 200 milhões de royalties para ter o nome de um evento de Portugal a gente não pode dar nome no evento nós damos nome de curtir para as pessoas e não conseguimos dar nome de cripto qualquer coisa cara o Brasil é o país da criatividade a gente não consegue fazer a coisa aqui então isso para nós que estamos na linha de frente incomoda nas nossas grandes empresas multinacionais a minha sorte é que eu conheço o presidente da minha empresa e só tem um curtir no mundo mas se não quem estaria dando a palestra era algum gringo não sei o que que estudou em Cambridge etc porque é um gringo de Cambridge etc e aí eu volto novamente ao meu xodó aqui que é a Solange não me mata não tá amiga é só amizade mesmo cara a Solange tem um papel preponderante lá fora lá fora ela é reconhecida aqui você fala cara o que é Solange só nós estamos aqui no meio e você fala poxa cadê as pessoas do ecossistema cripto brasileiro estão todas lá fora e isso também incomoda a gente você fala pô eu quero reter os talentos aqui de um carga trabalhista absurda e as empresas não valorizam basicamente isso você vai hoje com um bom profissional de desenvolvimento do mercado da meta economia seu ticket começa em 300 mil dólares mais um notebook de 7 mil dólares mais um plano de saúde mais um monte de fringe e isso pro Brasil nós não estamos só exportando banana, cacau e soja nós estamos exportando os nossos melhores cérebros então pra mim hoje tá aqui Solange e família no Brasil é um milagre existencial que eu rezo que continue porque se ela for embora a gente pede referência então Kátia primeira pergunta sua desculpa me alongar aqui é tá na lista aqui a Maíra tá me mandando no celular tá gente deixa eu responder essa rapidinho porque o pessoal estupidamente burro e não faz a menor ideia do que diabos estão fazendo eu sou profissional de segurança de informação a gente sempre fala isso desde sempre bitcoin é absolutamente transparente os extratos de bitcoin estão públicos na internet por algum motivo que eu não sei qual foi há muito tempo atrás alguém tomou a decisão de que pedir resgate em bitcoin era uma coisa muito boa até o ano passado quando o FBI desbaratou todo mundo que pediu resgate no caso do do gasoduto lá americano então long story short porque os hackers são hackers digamos assim eu não vou falar vascaim são hackers palmeirenses já que eu sou corintiano e não fazem a menor ideia do que estão fazendo é estupidez mesmo bitcoin é uma tecnologia 100% rastreável ou seja tem bitcoin blacklistado todo mundo sabe o que aconteceu deixa eu ver só quem é a próxima da pergunta eu acho que é a Amy Chen deixa eu ver é Amy Chen Amy tá bem vou responder aqui rapidinho porque essa é fácil bom dia percebi eu gostaria de conceitos de descentralização democratização smart contracts intervenção humanas mas eu percebi que coisas como cripto NFT mesmo Burning Man que eu fui 10 anos atrás já são coisas para elites como cripto pode ajudar o povo adicionar valor real para o povo bom se eu quero falar um pouquinho até vou falar de uma experiência prática então vou falar um pouquinho do Etire um Rio porque eu tive um certo orgulho dele da forma que a gente fez pode fala da bicicleta de Bogotá também tá bom depois mas eu vou começar com esse então a gente acabou organizando agora em março um evento no Rio de Janeiro onde o foco era primeiro colocar o Brasil mais na assim digamos na luz do mundo aquilo que eu estava falando então a gente acabou trazendo realmente investidores de fora esponsos de fora para o evento mas o nosso foco era criar valor local nessa nessa ideia de criar valor local a gente criou toda uma jornada focada em desenvolvedores que assim é o meu foco né então desde começando com o Bootcamp que foi gratuito para as pessoas que estavam lá até no final o Hackathon onde nós convidamos os projetos sociais das comunidades do Rio de Janeiro na primeira manhã de Hackathon para se apresentarem para falar o que eles fazem quais os problemas deles e para conectar esses projetos com os desenvolvedores e a gente teve no final um Hackathon onde todos os projetos eram projetos sociais eles estavam resolvendo alguma coisa do mundo real isso é uma das coisas que eu acho que assim é uma lição aprendida e que a gente pode replicar a gente precisa de mais eventos para conectar o que já existe no mundo com esse mundo cripto e descobrir exatamente o que acontece desde como o Cartinei falou como conselheiros e empresas quando a gente está falando de parte executiva quando a gente está falando da parte social depois até do Hackathon a gente ainda teve um probleminha uma das comunidades recebeu até uma doação mas está com medo de aceitar porque acha que é lavagem de dinheiro quando chega essa informação para a gente é uma coisa assim eu falando para a minha equipe não, o problema não é deles o problema é nosso a gente não explicou direito ainda a gente tem que educar melhor então a questão da educação financeira e até da educação tecnológica de toda a população é que vai fazer a diferença nesse caso eu queria complementar acho que tem dois aspectos um acho que nessa linha que a Solange comentou que é o ecossistema trazendo principalmente oferecendo oportunidades para para quem não tem então a gente vê muito isso principalmente das 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 blockchains que estão surgindo financiando bastante treinamento formação a gente também junto com a blockchain academy a gente tem um programa até conectado com a CVM para comunidades a gente enfim entrega desde o computador até todo o treinamento para que as pessoas busquem se formar num ambiente que está precisando de gente então é uma situação interessante e esdrúxula ao mesmo tempo porque a gente tem um desemprego gigantesco e a gente não tem gente para contratar em tecnologia principalmente em tecnologia blockchain então por que não está todo mundo se formando para se tornar um desenvolvedor e ter emprego porque a gente tem aí oferta absurda de emprego nesse setor e o outro é a tecnologia como democratização que é um dos propósitos do blockchain ajuda a democratizar acesso isso é verdade então se a gente pegar países que não o Kant comentou se eu decorar o código na cabeça eu não preciso de uma entidade ou de um governo me dando direito sobre o meu patrimônio então eu viabilizo que pessoas em países que não permitem o acesso ao sistema financeiro bancário ou que sequestram patrimônio formado dentro do sistema financeiro bancário ou que vivem em situação de guerra imagina se a gente aqui fosse ucraniano e tivesse que sair correndo da Ucrânia o que eu faço eu saco meu dinheiro no Itaú e levo numa bolsa não rola nem dá tempo mas se eu tivesse bitcoin eu não preciso consultar o banco ou o governo ou a alfândega para levar o patrimônio que eu construí comigo então a tecnologia ela permite sim democratização de acesso e permite sim maior controle do patrimônio pelo próprio indivíduo mas a gente dá mais valor de novo como o Coutinho comentou aos gráficos a gente presta mais atenção ao sobe e desce e aí os ricos se aproveitam desse movimento para ganhar dinheiro para especular comprar coisas caras mas não é isso que é cripto ou pelo menos não é só isso é isso também e complementando até os mais simples poderiam se aproveitar disso se não fosse um problema endêmico do mundo que são as pirâmides e aí sim a gente precisa de regulação eu vou correr com a próxima pergunta antes você pede para a pergunta enquanto isso eu falo da bicicleta já vi já vi? você quer que eu fale? não depois eu continuo como vocês já viram a gente já se conhece há tanto tempo tem várias histórias e aí o Reinaldo é pé duro mas eu tenho realmente uma admiração pela história da Solange estudem a Solange fica com fica a dica a Silmara Requina Silmara tem uma pergunta também obrigada bom parabéns eu só abri o apetite viu muito legal eu como o tempo não para né eu acho que antes a história toda de Bitcoin já era complicado nesse ambiente todo aí que a gente tem de meta economia piorou queria saber de vocês quais os principais desafios e você Kratoni colocou que os conselhos poderiam contratar talvez não sei profissionais ou consultorias específicas para esse tipo de talvez de uma análise ou de uma coisa mais profunda não teria hoje como a gente ter talvez profissionais dentro desses conselhos que talvez pudessem ter a condição de fazer uma análise outra ou então que consultorias tenham a condição de não trabalhar com concorrentes então não sei como é que fica isso então desafios e essa questão da concorrência nos conselhos eu vou falar rapidinho usando o chapéu da consultoria minha da casa e já aproveitando a KPMG que está aqui tem um grande amigo lá o Oliver que também é do mercado há quase tanto tempo quanto a gente não tem fusão entre Accentro e KPMG não tá gente é um concorrente falando bem do outro mesmo e também a Price que também é uma casa interessante todos nós estamos falando desse tema quanto conselho eu estou aproveitando que a Gabi Gabriela Balgarten está assumindo o IBGC e vamos ver se a alma e moral feminina muda aquela casa poerenta com perdão do meu francês baiano eu sou conselheiro independente há quase 5 anos e eu não consigo ser conselheiro então assim eu sou conselheiro da Melgrid quem é conselheiro vai entender o presidente do conselho é o acionista majoritário então tem uma exceção no assunto mas eu sou conselheiro independente e eu sou o conselheiro que sou o líder do comitê de inovação e estratégia várias outras empresas e nós estamos falando de SA Grande de BI não conseguem contratar um conselheiro de inovação independente ou não seja por conflito vários amigos eu não posso prestar consultoria porque eu sou diretor de uma empresa de consultoria então tem um conflito de interesse imediato e segundo existe uma uma questão até de ética do papel do conselheiro o conselheiro não é executivo o conselheiro é conselheiro dá palpite gente eu acho que vocês tinham que olhar isso aqui e essa é a grande dificuldade hoje quando a gente vai para a startup isso no mundo eu não consigo mais chamar 2TM que é a holding de startup são oito empresas eu nunca lembro quantas empresas tem tudo isso compra alguém mas assim é uma estrutura absolutamente sólida e muito bem feita de governança outro dia até a gente teve um projeto da Inglaterra o case que eu mandei para a Inglaterra que era um case mundial não tinha foi o case da 2TM a gente apresentou lá para o comitê de regulação da Inglaterra é mais e aí falando de Brasil uma questão de querer nós temos boas pessoas muito boas pessoas e é chamar eu estou aqui hoje porque eu fui convidado pelo meu orientador que é um convite um tanto forçado para falar com a Dona Luísa que é uma pessoa que eu admiro de paixão há muito tempo uma reunião extraordinária de conselho onde uma pessoa externa com todos aqueles disclaimers que eu coloquei fala algumas coisas isso sim cabe no conselho a outra grande coisa é muito difícil no nosso ambiente hoje separar o joio do trigo então até me pediram quem são as pessoas é uma coisa muito CPF então Renaldo Solange eu conheço e confio há bastante tempo você fala assim então quais são as opiniões que eles vão dar já pegando a pergunta de como é que eu contrato a empresa ou não nós como os consultores nós vamos dizer contrato especialista começando pelo consultor segunda coisa é contrate o especialista como prestador de serviço porque existe uma relação contratual de responsabilidade se eu contrato a 2TM para prestar um serviço para mim eu estou isentando a MSA dessa responsabilidade eu faço um rede de risco por assim dizer isso não é um pensamento muito comum para o brasileiro o brasileiro é fordista ele quer fazer tudo como disse o Reinaldo a terceira coisa e aí é uma questão de educação nós não temos tempo hábil de aprender o que está acontecendo então a vida do Silvio Meira a minha vida de quem tem 200 monitores mais um apêndice aqui outro apêndice no bolso e trabalha 18 horas por dia é enlouquecedora essa é a vida do conselheiro especialista do lado de fora aí você fala tudo bem isso resolve não porque a gente vai conta a história e aí do outro lado tem o Reinaldo 1.0 como tinha o Videgenstein 1.0 isso aí vai acabar com a minha vida puta eu vou botar na ata aqui que apareceu um maluco gordinho baiano falando que a gente tinha que fazer tudo e tal e que vai dar merda e graças àquele baiano hoje eu estou aqui numa empresa que ó um unicórnio é incomensuravelmente difícil para uma pessoa solidamente estruturada no princípio da responsabilidade inovar isso é tão difícil quanto e quando você pega o conselho médio que é um cinquentão como eu plus a gente tem problemas humanos um pouquinho mais graves eu assim como Silvio Meira e várias pessoas do meu meio somos os cientistas malucos então 90% dos noventos da Accenture vocês não vão me ver porque eu não tenho cara de diretor da Accenture pênis colorido aqui o Framin infarta no outro dia olhando daqui vocês tem cara de conselheiros nós não temos apesar da camisa custar uns 18 mil dólares que você comprou na última moda em Paris a gente tem cara de estar tupeiro e usando a linguagem essa esta barreira de comunicação no Brasil é um pouquinho pior do que em outros lugares do mundo a gente estava em Amsterdã a gente anda muito na Califórnia e tal esta mudança precisa acontecer no espaço de um ano no Brasil senão nós vamos perder 10 ondas de evolução assim e esse é o desafio só um comentário disso que ele falou a questão até de vestuário mesmo eu sabia onde eu estava vindo eu falo gente eu vou me vestir realmente como as mulheres esperem estão esperando que eu esteja ou eu vou me vestir do jeito que eu vou para os eventos lá fora e do jeito que eu gostaria que as pessoas me enxergassem eu quero que elas enxerguem o que está dentro e não o que está fora foi isso enfim vou estar passando do horário eu não estou conseguindo controlar meu viés polêmico mas pegando o caso que gerou bastante discussão curiosidade enfim tenho opiniões de que certo ou errado mas do Nubank que contratou enfim colocou a Anitta como conselheira em tese não sei se efetivou acho que não mas porque ela traria para dentro do conselho um elemento do mundo novo que é esse mundo digital que poucas pessoas dominam tão bem quanto ela cada um que domina o seu jeito acho que talvez os conselhos deveriam puxar estartupeiros para o conselho se quer falar de inovação por que não coloca no conselho quem está fazendo inovação de verdade eu acho que recentemente não sei quem mas levou o menino lá da Bex o do Gras acho que alguém levou para algum conselho então acho que o conselho deveria levar a Solange para o conselho acho que seria muito rico ainda que seja um choque porque a Solange não está buscando uma formação de conselheira mas ela domina o ambiente que o conselho precisa de alguma maneira de forma intelectualmente diversa dominar então acho que talvez seja esse aprendizado que a gente deva tirar do caso Unita talvez o conselho deva ser formado não só por conselheiros executivos mas também por conselheiros que estão no mundo novo que o conselho precisa se conectar para impulsionar os executivos que estão no dia a dia da empresa puxando a sardinha para o nosso lado aqui dos tênis coloridos a gente fala muito de Open Innovation acho que a Open Innovation precisa chegar no conselho de administração justamente porque eu acho que a fase que a gente vive não é de provocar eventos catastróficos mas de perder oportunidades historicamente então na era das surrealidades possíveis assim a minha maior dor enquanto empresário conselheiro e executivo é você ainda contar nos dedos é você falar olha eu preciso fazer um evento para mulheres aí você olha para uma mão você fala então quantas solanges tem aqui e a outra coisa dentro também de conselho eu vi empresas que eu amo morrerem isso dói assim eu tive uma experiência assim minha pessoal eu sou arrimo de família então eu tenho mulher e filhos desde os 15 anos e a minha vida profissional se deve a livraria e cultura eu tenho assim uma paixão ideologia absurda por eles um dia eu estava no aniversário do amigo do amigo me apresentaram o Fábio Hertz então não sei o que e tal duas horas da manhã os dois com três macalas a mais chorando que nem duas crianças abraçadas porque eu crio os meus filhos hoje graças a livraria e cultura que começou ali no conjunto nacional e a empresa não existe mais aí você fala o que o conselho poderia ter feito de diferente o conselho não fez nada de errado o efeito Nokia isto talvez seja a coisa mais drástica porque novamente é uma coisa humana aceitar o extremamente diferente é contra o DNA humano então isso talvez seja o desafio do século para o país que na teoria aceita tudo que é o Brasil temos a última pergunta da Kika a Silmara disse que ela está ficando apaixonada então eu vou fazer um disclaimer inicial que eu já sou totalmente convertida apaixonada estou aqui com a minha camiseta to the moon e eu sou a que mais convido Roberto Danione e Reinaldo Rabello para quaisquer fóruns porque eu acho que o protagonismo de cada um e cada uma de nós em darmos acesso em darmos consciência em darmos visibilidade é isso que vai fazer a diferença porque a mídia e a natureza humana como muito bem dito adoram dar headline para notícia ruim para as pirâmides para Binance Binance nem sei qual é a pronúncia correta e eu acho que a responsabilidade da 2TM pela história deles terem nascido no universo de comando e controle com todo o arcabouço de governança e cumprimento e compliance eu acho que é super válido e continua cada vez mais válido e falando na responsabilidade de comunicação foi isso que eu falei agora a pergunta que eu queria fazer é sabendo da natureza humana sabendo da dificuldade de abraçar entrar na zona de desconforto colocar o cotovelo na mesa né Rosana que dizia-se que os conselheiros eram nose in e hands out e a gente está falando que é heads in hearts in e a Rosana e cotovelos e elbows on também mas sabendo dessa natureza humana como que a gente pode dar aquele primeiro passo aquele baby step né do que projeto que natureza dentro de um de um limiar de zona de desconforto poderia ser trazido para o conselho seria um projeto de NFT com a MOS para combater a emissão de gases e efeitos de estufa ainda no escopo 1 das empresas seria em governança né com governance officer ou alguma coisa num blockchain proprietário mas qual que se você vocês três tivessem num conselho como membro independente qual seria o projeto que piloto né para dar essa cápsula inicial essa pílula inicial de entrar na web 3 e não perder a relevância no curtíssimo prazo eu acho que não tem um porque depende da empresa a minha visão é que a gente tem que cada empresa vai ter seu viés vai ter seu foco e vai ter seu projeto então é muito difícil a gente falar ah vocês tem que fazer isso eu acho que depende muito da empresa em si e tá bom antes de como eu sei que a gente está fechando deixa eu contar a história da bicicleta vai é que 2017 até esse evento que o Cortinei falou que ele estava lá na cobertura de tal, com os tops foi meu primeiro evento cripto internacional e eu praticamente eu me formei indo para eventos gastando todo o meu dinheiro minha vida inteira indo para eventos cripto nesse que foi o primeiro é assim que eu era foi o mais difícil para eu estar lá eu estava num hotel num Airbnb bem longe até do lugar do evento e a pessoa do Airbnb me emprestou uma bicicleta então eu voltava de bicicleta todos os dias para o evento mas só voltando ao ponto eu acho que a Solange está certa a forma como engajar ela vai variar de empresa a empresa mas tem uma maneira super simples de a empresa se conectar que é compre bitcoin então eu lembro um colega meu que conta de um chefe dele na vida dele acadêmica que enfim era um cara que já tinha bastante dinheiro e ele gostava de provocar apostas com as pessoas e uma vez ele foi provocar enfim alguma coisa de jogo de futebol e ele falou mas vamos apostar quanto? ele falou separe aquilo que não lhe faz falta porque o cara já tinha dinheiro suficiente ele podia apostar de um a um milhão e as empresas tem na sua tesouraria o pedaço que não lhe faz falta às vezes vai ser cem mil às vezes vai ser um milhão às vezes vai ser dez milhões cem milhões separa esse pedaço e obriga a tesouraria a estudar como compra como contabiliza como reporta se isso acontecer ela vai a empresa vai envolver o financeiro o jurídico o conselho a auditoria e vai aprender cripto comprando bitcoin então não precisa fazer a maluquice do micro sale lá de hoje a empresa é quase um ETF de bitcoin você nem sabe mais o que a empresa faz você sabe que ela tem bitcoin na tesouraria bastante mas se a empresa comprar bitcoin a gente tem visto isso acontecer bastante infelizmente de novo no Brasil as empresas não querem divulgar a gente tem algumas empresas que estão fazendo esse movimento e a gente está vendo isso acontecer a gente tem que explicar para o advogado como que ele escreve no formulário de referência bitcoin o que significa a natureza jurídica do bitcoin a gente inventa alguma coisa ele acredita e o financeiro principalmente é tendo que resolver a questão da contabilização e da custódia também porque é uma custódia diferente de controlar da custódia de um fundo mas enfim compre bitcoin não fundo de bitcoin não comprem isso isso é uma excrescência pior do que exchange o Satoshi ele já revirou o túmulo com as exchanges com os fundos então está ele e eu revirando também porque não faz nenhum sentido você comprar fundo de bitcoin para mim eu sempre uso a referência que é igual você ir no shopping vazio sem ninguém estacionado e você parar no wallet beleza você pode fazer mas é burrice então acho que obrigar a empresa a comprar bitcoin é a melhor maneira de conectar todo mundo para entender que trouxe esse de maneira pragmática é isso mesmo eu diria que pensando na natureza humana eu vou até antes do bitcoin acho que o problema hoje de pelo menos a minha pouquíssima experiência de conselho que tem sido sempre em empresas grandes de capital aberto mas de origem familiar é mental e aí eu vou me reputar a pessoa que eu graças a Deus conheço e que eu idolatro também vocês viram que eu gosto muito de gente e eu idolatro algumas pessoas que é a dona Luísa a dona Luísa 10 anos atrás comprou uma encrenca que eu não sei como ela teve coragem que foi contratar o meu orientador para conselho Silvio Meira conselheiro da Magazine Luísa eu sou o stalker mais antigo do Silvio Meira eu perturbo ele desde 93 e ele é a única pessoa que eu considero que é tão louca quanto eu eu não sei como é que ele e Betânia Tanura consegue entrar na reunião de conselhos e saírem juntos sem se matar porque são pessoas completamente diferentes e quem conhece a Betânia sabe que ela é uma pessoa centrada formal e tal e eu não sei se vocês conhecem o Fred o Fred é um cara cerebral centradinho totalmente o contrário da mãe aí você fala como é que isso acontece essa é a mágica da Magazine Luísa se vocês conhecerem o Fatala é até sacaninha o Fatala é mais cangaceiro do que o que sou baiano ele é um baixinho invocado brabo que é o sítio da empresa hoje o Fatala não teria nascido se não fosse esse conselho então a prata da casa que era como a gente brinca no Zé Ruelo escovedor de bit e hoje o sítio é o responsável por uma empresa uma das melhores empresas que a gente tem de capital aberto isso é muito difícil então a primeira grande dica para conselho é educação e a educação não é técnica não é informação é de mentalidade então lá no laboratório de inovação da CMM nós temos uma das coisas que fala assim quantas mulheres tem no conselho quantas tem na diretoria começa por aí quantas pessoas e eu sou velhinho gente eu não sei quais são as preferências sexuais do mundo hoje eu realmente não consigo defini-las quanto ser spam é o nível que eu consigo chegar existem no conselho zero e aí o pessoal fica p porque a Nubank contrata a Anitta Anitta é Brasil tá para quem não gosta para quem não sabe o que é Brasil Brasil como diria o meu amigo Ziraldo é bunda tinha uma revista chamada bundas que era o contraparte de uma revista chamada Caras Caras é Faria Lima bundas é Brasil 90% da população por mais que a gente não goste tá é isso se você tem essa representatividade o seu empresa está antenada com o Brasil segunda coisa do conselho eu tenho condição de ser conselheiro para o Zeitgeist de maio de 2022 não eu tô falando por mim o que que eu tô fazendo para mudar isso para os próximos seis meses nada então acabou o problema não é botar um conselheiro novo quem está lá precisa mudar como disse o Reinaldo as organizações tem o péssimo hábito de repetir erros até falerem ou de não colocarem acertos até falerem efeito no que essa é a primeira grande mudança e aí fazendo jabá nosso de consultoria todas as grandes consultorias estão preparadas há de infinito para ajudar vocês com isso poucas empresas estão seguindo esse caminho nós na firma temos um projeto recente que nós estamos passando seis meses educando uma empresa e educando inclusive nós mesmos nós lá como diretores a gente tem um fórum tem doze pessoas que a gente entra na sala e fala assim gente parei de acolchoada ninguém é dono da verdade vamos tirar a dúvida aqui ver onde é que nós estamos errados porque a gente tá errado a gente não viu eu nem sabia que o BTG tinha feito corretora de ontem depois porque de ontem depois eu tava bebendo e vendo show do metálico mas isso deve ter acontecido duas horas da manhã numa notícia vazada que nem um belo dia nós temos lá uma comunidade de azar porque tem seis mil pessoas e duzentos e noventa grupos nós temos uma rede secreta de informação no nosso meio que é assim que a gente sabe das coisas aí de vez em quando ele fala cara isso aqui pode falar não espera três horas que daqui a pouco sai na mídia e a gente sabe dessas coisas como que a gente faz com a percepção a percepção é você chegar pra uma pessoa que você tem intimidade confiança e segurança psicológica pra dizer cara eu não sei isso o conselho e os executivos precisam ter essa segurança e intimidade senão a gente não muda daí pra baixo a organização e aí a gente vai viver uma coisa que a gente vive muito lá fora que é uma coisa traumática para a cultura brasileira e eu acho isso extremamente traumático lá fora o tenure de executivo é dois anos mudar o chefe no Brasil a cada dois anos é quase um câncer porque dele pra baixo a empresa muda a sua alma e isso também não resolve então para conselhos contratem os especialistas e mudem nós mesmos e eu me incluo nessa e não é só bitcoin a meta economia ela pode ser uma grande avalanche a gente pode ser assassinado aqui enquanto país todas as empresas podem morrer de um dia pro outro porque é uma globalização violenta como nós podemos finalmente ser o país do futuro ser o país que está exportando solanges mas não a solange fisicamente mora lá em Miami o produto da solange os mercados bitcoins da vida a gente tem tecnologia para criar isso aqui tem gente que é a tecnologia mais rara do mundo o Brasil é o maior civil do mundo e os bons a gente exporta então a primeira grande mudança eu acho que é essa esse silêncio quietinho essa verdade incômoda que a gente risco o ar e a gente não gosta de ouvi-la é a primeira grande mudança obrigado gente já estamos assim sendo expulso para ir embora obrigado trata de um assunto muito importante e fica a dica que eu acho que essa dica de que trazer o especialista para dentro do conselho é algo que o IBGC coloca em cada evento que eles dão lá e todos nós que estamos nessa posição trazer empurrar tirar o desconforto que foi o conselho que foi dado aqui para todos nós para que a gente possa então alavancar e se posicionar posicionar a marca naquilo que a marca quer deixar que foi a dica que vocês colocaram e conectar isso com o mundo real então muito obrigada pela presença e pela colaboração aí na transmissão desse conhecimento muito importante tá